Salve galera, Douglas Pallet na área com mais um vídeo aí para o canal desta nossa série do zero de last day aí beleza galera Então nos últimos vídeos a gente já fez eliminação de todos os mapas aqui, bunker, liberamos a torre de vigia, delegacia, fazenda Acabei de fazer aqui o vídeo na fazenda, tudo bem? E só ficou faltando aí mesmo o hotel né galera Então a gente vai fazer o hotel, a gente não tem como estar fazendo o bunker bravo né, precisa de gerador E nem tá liberando aqui a torre de vigia também porque precisa de gerador E aproveitar aí a brutalizadora né, que a gente tem um tempo aí, deixa eu ver quanto tempo ainda A gente tem 36 minutos para estar utilizando ela, beleza galera? Então vamos fazer aí a limpeza no hotel Mano, e o hotel vai ser muito fácil fazer aqui viu mano, com essa arma aqui tá galera Se tá chegando aqui no canal através deste vídeo já se inscreva, seja muito bem-vindo aí, marca as notificações Para você não perder nenhum vídeo E acompanha a playlist aí que vai estar na descrição do vídeo com essa série do zero tá Aconselho você tá assistindo desde o primeiro capítulo aí para você não tá perdendo nenhuma novidade do jogo Mano, a gente tá andando tanto pelos mapas aí ó Tá precisando de um banho hein, tá precisando de um banho Eu acho que a melhor parte do mapa é essa daqui ó, do carro Mano, muito bonito aqui essa parte, beleza? Sucesso, acho que eu vou colocar até essa parte como... Deixa eu fazer uma pose aqui então Ah moleque, o bagulho é louco Aí ó, tá bom assim Beleza? Pra capa do vídeo aí, tem umas garrafas ali no chão Na churrasqueira Churrasqueira até que nova por sinal Pegamos já um Peru Mano, se pá dá pra gente até trazer um motorzinho aqui também Pra tá fazendo bug ó Mas só que eu não tenho motor né, nessa conta Mano, provavelmente dá pra... É que não compense né galera Não compensa porque algumas portas aqui a gente vai ter que abrir E o bug ele some quando acontece isso Esse bug do motor galera É... Ele tem lá no bunker Tá? Só que retiraram, não dá pra mais pra gente entrar com o motor lá no bunker Mano, esse bug foi sensacional Limpei o bunker inteiro assim, tá galera? Bunker alfa Aí eu gravei Quando eu ia postar o vídeo O bug ele parou de funcionar Aí eu... O meu motor tava lá dentro né Naquele tempo não tinha tanto motor assim Eu fiquei bravo que tinha perdido o motor Acho que eu tinha um, dois motor mano Naquele tempo Aí eu não postei o vídeo Eu devia ter postado o vídeo E feito que nem o da invasão né O bug que ficou pra história Porque mano, muito provavelmente nem tem mano Esse vídeo no... No YouTube Beleza? Mesmo que não... Não funcione mais É bom trazer pra galera ver né mano Nossa, que bug sensacional Aqui também não dá pra gente entrar Delinquente level 1 Muito provavelmente Com o motor a gente consiga Beleza? Então vamos fazer já a eliminação aqui Mano, minha arba tá acabando Eu vou... Eu ia lá fazer o... O bunker alfa No protocolo Mas eu acho que... Deixa eu beber aqui Mas eu acho que não vai dar tempo não Tem 36 minutos Eu acho que eu vou é farmar mesmo Eu vou... Nessas áreas aí De farm né Level 3 E vou farmar mano Vou farmar lá Dá pra gente matar bastante zumbi Pegar bastante coisa nos mapos Aí, liberou Pelo menos não... Não vou precisar gastar machadinha aqui Eu trouxe minha machadinha de ferro mano Sendo que é bom nem gastar ela Se eu... Se eu tiver trazida Vou craftar aqui a machadinha Beleza mano Com essa arma aqui é perfeita Esse local hein Caramba Entendeu? Quando acontece isso Eu vou clicar no negócio É porque eu coloquei meu celular Pra carregar aqui tá galera Meu celular já tava já Que a bateria ficando fraca Também eu tô amanhã tudo mano Eu tô 3 horas Gravando sem parar né galera Vocês tão vendo aí que O... O... O vídeo Ele vai tá em pedaços né Eu vou postar ele Em episódios Mas eu gravei tudo de uma vez Então eu tô 3 horas aqui direto Gravando tá galera Então pra dar um apoio aí Se inscreva aí Deixa seu like Tudo bem É gratuito Gratuito seu like aí Me ajuda muito aí A continuar essa série hein Então tamo junto É nóis Aí sucesso Já tem alguns itens aqui Mano eu vou colocar essas coisas aqui Por enquanto Que depois eu venho Caramba não estourou Eu vou... Eu vou pegar aqui recursos Pra gente poder tá... Mano deixa eu ver se eu tenho aqui Nas mensagens Não, não tem Eu vou pegar os recursos aqui Beleza Vou dar uma pequena aceleradinha aqui Pronto Deixa eu ver se... Que habilidade que veio Brutamontes Vou pegar Brutamontes Mano a gente tá com 118 já de vida Velho É 120 O máximo Então a gente já tá quase no máximo Hein galera Nossa mano Essa conta aqui já tá Bem upada hein Beleza Já era Mano sai daí Sai daí Não faz eu quebrar isso aí não Caramba eles vão fazer eu quebrar mesmo Será que vai dar pra quebrar outra... A outra parede lá? Ah não A outra parede já abriu né Acho que foram só essas aqui que ficaram Deixa eu pegar os itens aqui Vamos ver os itens que veio Depois eu vou ir recolhendo esses itens Tudo Eu vou vir... É que agora eu tô sem energia Olha mano Sucesso Esses itens aqui pra iniciante É uma maravilha tá galera Muita gente reclamando lá do... Do presente que aqui o filho deu Pra mim tá bom Opa Isso que eu tô precisando XP Pra mim tá bom tá galera Eu já tenho bastante itens mesmo E pra iniciante Como eu falei É uma maravilha Pra mim vocês viram lá que eu acho Ah vou ter que afetar mais uma Machidinha Aê Laiá Não tem Não tem Não tem Eu devia ter quebrado uma árvore Que droguem Vamos ver se a gente consegue mais alguma coisa Mais madeira aqui Então é isso tá galera Vai ficar faltando ali uma... Uma portinha Mas tudo bem Não tem problema Da próxima vez aí é só fazer esse procedimento Foi até bom isso ter acontecido Tá galera Que aí você faz uma machadinha E pega as madeiras que tem ali Tá Então a gente conseguiu os itens aqui Aqui vai vir mais alguns itens ali legais Tá galera Eu vou fazer o seguinte Eu vou lá pegar uma machadinha Já volto com vocês aí Beleza E galera A brutalizadora Acabou Mano Acabou Eu fui lá na Na floresta de pinheiros Pra poder tá pegando algumas madeiras E acabou Tá galera Infelizmente Vamos ver se dá pra gente matar esses zumbis aqui na porrada mesmo Vem cá Mata no... Nossa mano Vai demorar pra matar Vem pra cá Pra aquele outro não ficar acertando a gente Caramba galera Muito triste mano Muito triste Essa arma é muito boa mano É muito boa velho Nossa Mas usamos e muito tá galera Tô mais de 3 horas aqui jogando com ela mano Aproveitei ela em todos os mapas Tá galera E o incrível é que eu gravei para vocês tá Foi muito bom também Pra vocês poderem tá vendo aí Ó Tocabilidade de automático ali Mas tudo bem Pra vocês verem Todos os locais aí Beleza Só tinha faltado este Pequeno baú aqui Pra gente poder tá abrindo Sucesso Tá galera Mano Sensacional Então mais itens aí Que a gente conseguiu no hotel Só não vai conseguir abrir aquela porta ali Porque pede O delinquente Se a gente tivesse um motor Mano Eu vou até Agilizar Eu vou até adiantar pra vocês tá galera Porque no hotel Não vai precisar muito disso né galera Mas você coloca o motor aqui ó Beleza Aí você aperta em abrir a porta E ele vai bugar e entrar Beleza Eu vou ver se eu gravo um vídeo mais pra frente aí Mas no caso vai ser na outra conta Beleza Então se assistiu até aqui Se inscreva no canal Marque as notificações E acompanhe a playlist aí Dessa nossa série do zero Que tá incrível tá galera Tá incrível Conseguimos muitas coisas aqui Já evoluir a conta Muito Mas muito mesmo Tá galera Então um grande abraço E foi Tchau 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 Obrigado.